Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tichinha e hoje vou responder uma das principais dúvidas que vocês têm sobre o novo campeão, o Caim. Ele é assassino ou ele é duelista? Então antes de eu te explicar se ele pode ser um duelista ou um assassino, você deve começar desde o começo. Caim é esse moçoilo aí que está empunhando essa foice ancestral maravilhosa. Dentro dessa foice está Haast, ele é um Darkin. O Caim vive uma batalha contra o Darkin, que está dentro de sua foice. Um querendo consumir o outro pelo controle. Quem decide quem vai consumir o outro e quem vai vencer essa batalha somos nós. Por isso é muito importante saber os benefícios de escolher se o Caim vai vencer essa batalha ou se o Darkin que está dentro de sua foice vai vencer este confronto. Antes de explicar os benefícios, como eu faço para poder ajudar um dos dois a vencer essa batalha? É bem simples. Quando você executa ataques a campeões que atacam a longa distância, você coleta orbes azuis. Essas orbes azuis fazem com que Caim, o assassino das sombras, vença a batalha. Agora, caso você ataque campeões que tem um ataque a curta distância, ou campeões milis, como é mais conhecido aí, você coleta orbes vermelhas. E essas orbes vermelhas dão a vitória para Darkin. Mas, ô Tichinha, você falou que eu poderia escolher quem que eu quisesse que vencesse essa batalha. Mas se no outro time tiverem somente campeões de ataque a longa distância, então eu sou obrigado a me tornar o assassino das sombras? Calma, meu pequeno gafanhoto. Caso você colete somente orbes azuis e queira se tornar o Darkin, ou caso você colete somente orbes vermelhas e queira se tornar o assassino das sombras, é só você esperar 4 minutos a partir de um momento que a passiva dele fica completa. É claro, você perde um pouco de tempo sem os benefícios de ser ou o assassino das sombras ou o Darkin. Mas espere somente 4 minutinhos e aí sim você pode escolher um dos dois lados. Tá, eu entendi. Mas como eu escolho dentro do jogo qual vai ser o melhor estilo para o meu time, ou às vezes o melhor estilo para eu conseguir jogar com esse campeão? Os estilos dos dois são bem diferentes. Caso você escolha por ser o assassino das sombras, o lado do Kayn, primeiramente a sua passiva muda. Você vai causar dano mágico adicional durante os primeiros segundos de combate contra outros campeões. Você vai ser mais parecido com um Zed, um Talon, muito mais focado em ter mobilidade, muito dano em pouco tempo, todo o papel que um assassino tem que fazer. Então você pode atravessar a linha de frente, chegar rapidamente nos carries inimigos e conseguir eliminá-los com facilidade. Vai ter muita mobilidade pelas paredes com as habilidades do Kayn e muito dano em poucos segundos. Agora, caso você queira ser mais duelista, mais parecido com uma Fiora, ou um Jax ou até mesmo uma Riven, você pode escolher o Darkin como vencedor. A passiva do Darkin também muda. Ele cura um pouco de todo o dano de magia causado a campeões, ou seja, suas habilidades que causam dano, ele vai curar um pouco de vida. Você vai ter muito mais controle de grupo, vai ter uma chegada muito forte pelo flanco por conta disso, tem muito roubo de vida em todo o kit do Darkin, que vai manter você ainda mais tempo vivo na hora das lutas, ou até mesmo na hora do Split Push, que é muito forte para esse tipo de campeão. Você fica nas rodas laterais empurrando, fazendo aquele um contra um, tendo muita regeneração de vida e ajudando o seu time a vencer o jogo. Então, galera, é bem simples. Você quer se tornar um assassino? Causar muito dano em pouco tempo? Ter muita mobilidade? Conseguir passar e chegar nos carries da maneira mais rápida possível? Torne-se um assassino das sombras. Agora, caso você queira ser um duelista, ficar nas rodas laterais, chegar e ajudar nas lutas com controle de grupo e regenerar muita vida, torne-se Darkin. Eu espero ter ajudado vocês com essas dúvidas. Muita gente ainda não está entendendo como funciona a mecânica desse campeão, porque ele é 2 em 1, ele pode ser tanto duelista quanto assassino, depende de você e depende do que é melhor para o seu jogo. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, eu estarei aí respondendo e podendo ajudar vocês. Vou deixar aqui do lado um card do vídeo oficial da Riot Games do Caim, mostrando um pouco mais da sua gameplay e das suas habilidades. Muito obrigado por terem assistido e a gente se vê na próxima, galera. Fui!